Oração do dia para um milagre urgente hoje. Querido irmão, querida irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu lhe dou as boas-vindas a mais um momento de conexão com o Divino. É com alegria e gratidão que nos reunimos aqui hoje para elevarmos nosso coração em oração e buscar o conforto e o auxílio de nosso amado Deus. O milagre que buscamos hoje, querido irmão, querida irmã, é urgente. Sabemos que existem situações em sua vida que exigem uma intervenção divina imediata. Podem ser problemas de saúde, relacionamentos desgastados, dificuldades financeiras ou qualquer outra aflição que esteja pesando sobre seu coração. Mas mesmo diante dessas adversidades, você não deve perder a fé, pois o nosso Deus é um Deus de milagres e Ele está pronto para agir em seu favor. Neste momento sagrado, convido você a deixar seus pedidos e intenções nos comentários. Ou então faça seus pedidos mentalmente ou falando em voz alta. Saiba que as suas palavras serão ouvidas, suas preces serão levadas ao trono da graça. Se você acredita na poderosa força de Deus para resolver todas as situações, por mais difíceis que sejam, e está pronto para receber um milagre em sua vida, digite amém nos comentários. Neste instante, quero que você se sinta acolhido, amado e fortalecido pela presença divina. Permita que a paz de Deus envolva seu coração e que a esperança se renove dentro de você. Mesmo diante das adversidades, lembre-se de que o poder de Deus é ilimitado e Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos orar juntos? Amado Pai Celestial, neste momento de oração, nos ajoelhamos diante de Ti, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Sabemos que não há nada impossível para o Senhor, e por isso, clamamos por um milagre urgente hoje. Senhor, olha para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Sabes as suas necessidades, os seus anseios, as suas dores. Tu és o Deus que sonda os corações e conhece cada detalhe de nossas vidas. Peço, Pai, que derrames a Tua misericórdia sobre cada situação que nos aflige. Quebranta os corações endurecidos, trazendo arrependimento e transformação. Liberta-nos das amarras do pecado e das influências malignas que tentam nos afastar de Ti. Senhor, sabemos que a Tua vontade é perfeita e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim, confiamos em Ti, mesmo quando os caminhos parecem incertos e o desespero bate à nossa porta. Pedimos, ó Pai, que envies o Teu Espírito Santo para nos guiar e fortalecer. Que Ele nos conceda sabedoria para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar os desafios e fé para crer nos milagres que só Tu podes realizar. Neste momento, Senhor, peço que estendas Tuas mãos poderosas sobre cada pessoa que está buscando um milagre hoje. Toque em suas vidas e traz a cura física, emocional e espiritual que tanto necessitam. Restaura relacionamentos quebrados, trazendo reconciliação e perdão. Deus, sabemos que és o nosso provedor e tudo está ao Teu alcance. Supre as necessidades financeiras, abre portas de emprego, concede prosperidade e abundância em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, neste momento, peço que faças chover bênçãos sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que a Tua paz transborde em seus corações, trazendo conforto e tranquilidade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, declaramos que a vitória já é nossa. Querido irmão, querida irmã, saiba que você não está sozinho nesta jornada. Neste momento de oração, estamos unidos em fé e confiança, buscando o socorro do alto. Lembre-se de que Deus é fiel e jamais abandona aqueles que o buscam. Ele é capaz de realizar o impossível e traz o alívio que você tanto necessita. Repita comigo três vezes. Em nome de Deus, a vitória já é minha. Em nome de Deus, a vitória já é minha. Em nome de Deus, a vitória já é minha. Não importa quão difícil seja a sua situação, não perca a esperança. Deus está trabalhando em silêncio, preparando o caminho para o seu milagre. Mantenha-se firme na fé, crendo que Ele é capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. Confie no seu poder incondicional e na sua capacidade de transformar vidas. Amado irmão e irmã, convido você a se inscrever em nosso canal para receber diariamente orações que trazem conforto, esperança e encorajamento. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a Palavra de Deus. Compartilhe esta oração. Traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Te aguardo para rezarmos juntos. Que Deus abençoe o seu dia e que a proteção divina esteja sempre com você. Assim seja.